Arnold é retratado, como um protagonista compassivo e solidário, que está sempre disposto a ajudar seus familiares, amigos e até estranhos em necessidade a ser e explorou questões de identidade cultural e étnica, destacando as origens diversas da família de Arnold, e celebrando sua herança cultural os episódios muitas vezes, apresentam situações hilariantes envolvendo as peculiaridades individuais dos membros da família, como obisecêntricos e manias estranhas Arnold, é frequentemente desafiado a equilibrar suas próprias aspirações pessoais com suas responsabilidades familiares, refletindo dilemas comuns enfrentados por muitos jovens a série e recebeu elogios por sua representação realista da vida familiar, sem recorrer a estereótipos ou caricaturas, mas em retratando os personagens, como seres humanos complexos e multifacetados.